O Flamengo é simplesmente o time mais caro do Brasil. Acontece que esse elenco recheado de grandes jogadores acabou decepcionando na temporada de 2021. Após o sucesso de 2019 e sucesso em 2020, o Flamengo em 2021 não conseguiu repetir os mesmos feitos, não à toa. Foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores e acabou eliminado nas semifinais da Copa do Brasil, deixando um pouquinho a desejar. Então, para 2022, o Flamengo quer alguns reforços para que o time mantenha o alto nível e possa voltar a brigar por todos esses títulos. Então, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês quais reforços podem chegar ao Flamengo para a temporada de 2022. Como sempre, antes da gente começar, se você está aqui no canal e ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Vinny Weiner. Se você gosta de notícias, curiosidades, análises, o seu lugar para sempre estar bem informado é aqui no canal. Então, logo de cara, antes da gente começar, conta com o seu like nesse vídeo, se inscreve para todo dia receber conteúdo novo, compartilha, comenta e me siga na minha rede social que está aparecendo aqui em cima. Então, agora sim, pode soltar a vinheta do Futebol Brasileiro para você ver quem pode chegar para o time do Flamengo para 2022. Esse time que já é muito bom pode ficar ainda melhor. Como eu passei para vocês aqui na introdução, o time do Flamengo acabou sendo vice de dois torneios importantíssimos da América do Sul. Foi vice no Brasileiro para o Atlético Mineiro e foi vice na Libertadores para o time do Palmeiras. Então, é normal que a diretoria, o elenco e a torcida estejam engasgados e queiram conquistar esses títulos em 2022. Então, até coloquei aqui na capa do vídeo o projeto Libertadores. O Flamengo quer voltar a conquistar a América. E, querendo ou não, vem fazendo um trabalho que condiciona isso. Foi finalista em 2019, onde acabou o campeão. Em 2020 caiu cedo. Em 2021 voltou à final, onde foi vice. Então, para 2022, o Flamengo quer de novo chegar na final da Libertadores para poder conquistar e voltar a conquistar também o Campeonato Brasileiro. Vamos então para o primeiro nome que pode reforçar o Flamengo para 2022. Um nome que está na mira. Um jogador que o Flamengo monitora já tem alguns meses é o goleiro João Paulo, do time do Santos. Lembrando que aqui eu separei todos os jogadores por posições. Então, começando pelo gol, um nome que interessa é o João Paulo, goleiro do Santos. Ele foi destaque do Peixe no Campeonato Brasileiro e vencendo atualmente um dos melhores da sua posição aqui no futebol brasileiro. Para falar a verdade, o João Paulo foi decisivo para que o Santos não fosse rebaixado nessa temporada. Grande goleiro. E por que o Flamengo está de olho no João Paulo? Porque o Diego Alves, claro, já é veterano e também vem falhando com uma regularidade que não é comum. Então, por isso o João Paulo está na mira. Qual é o problema hoje para o Flamengo contratar o João Paulo? O principal é o seu tempo de contrato com o time paulista. O João Paulo, nessa semana, renovou seu contrato com o Santos até 2026. Isso não impede que aconteça uma transferência, mas claro que agora fica muito mais difícil. Porque com a renovação ele ganhou um aumento salarial e aumentou também a sua multa recisória. Agora, é inteligente o Flamengo olhar para o João Paulo? Porque é um goleiro que não tem muita evidência na mídia, mas é um dos melhores do país, sem sombra de dúvida. Agora vamos para outros setores da defesa, começando pela lateral esquerda. O Flamengo está analisando, no momento, uma oportunidade de mercado. Um jogador rodado, inteligente, bem técnico e que pode chegar para concorrer com o Felipe Luiz para 2022. Talvez até deixar o Felipe Luiz no banco. Esse nome que o Flamengo está de olho é o lateral esquerdo Marcelo, que está de saída do Real Madrid. O Marcelo tem 33 anos, está em final de contrato com o time espanhol e, por lá, o seu contrato não vai ser renovado. Ele já está fora dos planos. Então, para 2022, o Flamengo está monitorando a situação do Marcelo. Lembrando que ainda não existem negociações. Além do Flamengo, outros times do Brasil também acompanham a situação do Marcelo. Principalmente Palmeiras, para jogar o Mundial de Clubes e o atual campeão brasileiro, Atlético Mineiro. Até porque o Guilherme Arana está na mira do futebol europeu. É claro que tem também zagueiro na mira do Flamengo. Porque o Bruno Viana vai embora, o Léo Pereira pode ser negociado. Então, o Flamengo está bem atento ao mercado para contratar um novo zagueiro. Mesmo que tenha hoje Rodrigo Caio e Davi Luiz como seus titulares. E o nome que está na mira do Flamengo é, inclusive, um velho conhecido da Nação Rubro Negra. Um jogador que foi campeão de tudo com o clube em 2019. O jogador em questão é o zagueiro espanhol Pablo Mari, que hoje está jogando no Arsenal da Inglaterra. Acontece que, por lá, o Pablo Mari não vem tendo as oportunidades que esperava. Está passando muito tempo fora de campo e, por isso, ele pensa agora em voltar ao Brasil. O Flamengo negocia já nos bastidores a volta de Pablo Mari, mesmo que seja por empréstimo. Então, agora, nessa janela de janeiro, que é a janela de meio de temporada do futebol europeu, o Pablo Mari pode voltar ao Brasil para jogar no Flamengo. Imaginem o Pablo Mari jogando com o Rodrigo Caio de novo, onde eles tiveram uma sintonia muito boa. Ou, então, Pablo Mari e Davi Luiz. Lembrando que Pablo Mari e Davi Luiz já foram companheiros lá no Arsenal. Vamos partir agora para o meio campo. O Flamengo tem hoje um meio campo muito qualificado, mas duas peças do meio campo podem acabar indo embora na metade do próximo ano. Porque são jogadores que estão emprestados por times europeus. São eles, o Andreas Pereira, que está emprestado pelo Manchester United, e o Thiago Maia, que está emprestado pelo Lille da França. Então, com a possibilidade de saída desses dois jogadores, o Flamengo olhou para o mercado e pode contratar outro nome que está no futebol europeu. O primeiro nome, que é um cara que há um bom tempo já flerta com o Flamengo, é o volante chileno Arturo Vidal. Jogador experiente, que já passou por Barcelona, já passou por Juventus, por Bayern de Munique, e hoje está em final de contrato com a Inter de Milão. Então, o Flamengo avalia a possibilidade de contratar o Vidal para a próxima temporada. Não só por ser um jogador experiente e de muita qualidade, mas também porque ele sempre manifestou o seu desejo de jogar pelo Flamengo um dia. Então, o Vidal é um primeiro nome que o Flamengo monitora, caso perca mesmo o Andreas Pereira e também o Thiago Maia. E aí, outro jogador também do futebol europeu que interessa ao Flamengo, que vem sendo monitorado, é o Rafinha. Meu campista aqui hoje está no PSG. O PSG hoje tem o meu campo bem recheado. Então, o Rafinha, que já jogou também no Barcelona, na Inter de Milão, ele acaba ficando bem sem espaço. Vale ressaltar que o Rafinha, em outras temporadas também, já teve seu nome ligado ao Flamengo. E agora, não vem sendo diferente. Então, Vidal, Rafinha, todos esses jogadores de meio campo, de qualidade, estão sendo monitorados pela equipe carioca. Agora, nós vamos falar de meias, mas que atuam no futebol brasileiro. Dois nomes que o Flamengo monitora também. O primeiro deles é o Meia Vina, do time do Ceará. O Vina fez um ano de 2020 absurdo pelo Vozão, e em 2021 não conseguiu manter o mesmo nível, o que é natural, até porque 2020 foi o auge da sua carreira. No Ceará, ele não vem tendo a mesma regularidade, mas ainda assim está sendo monitorado pelo Flamengo, para ser uma peça de reposição imediata para o Arrascaeta. O Arrascaeta deve em breve renovar o contrato, mas o Flam pensa no Vina como um reserva imediato para o meu campista uruguaio, até porque o Arrascaeta constantemente é convocado para a sua seleção. Então, o Vina é um nome que o Flamengo também monitora, mas esse seria para a composição de elenco. E aí, outro meia aqui do Brasil que interessa também ao Flamengo, é o Meia Gustavo, de 19 anos. O Gustavo já trouxe até em outros vídeos aqui do canal, que é um meia que está na mira de muitos times, porque ele se destacou bastante nesse Brasileirão, com a camisa do esporte. É um meia bem habilidoso, bem rápido, e que outra, tem apenas 19 anos. Então, ainda tem muito a evoluir. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, todos esses times estão monitorando a situação do Gustavo. Até porque agora, como esporte Recife jogando a Série B, o Gustavo talvez seja negociado com algum time do Brasil, que tenha mais dinheiro, ou até mesmo com o futebol europeu. É uma possibilidade do esporte de poder fazer um caixa. Então, Gustavo é outro nome muito bom, esse garoto é bem promissor, e está também na mira do Flamengo. Eu trouxe para vocês aqui sete nomes que podem chegar ao Flamengo em 2022, mas vale ressaltar que essa não é a prioridade de momento da equipe. Na verdade, a prioridade do Flamengo é a contratação de um novo treinador, até porque o time ainda não anunciou seu novo comandante para 2022, desde a saída de Renato Gaúcho. Já foi comentado o nome de Marcelo Gadiardo, André Villasboas, mas a prioridade mesmo de todo flamenguista, o sonho de todo flamenguista, é a volta do Mr. Jorge Jesus, que segue sendo bem pressionado no time do Benfica, apesar de ter se classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Ele passou em segundo no grupo que tinha o Bayern de Munique, e ele ajudou a eliminar o Barcelona. Só que mesmo nas oitavas de final da Champions, existe por lá a expectativa, existe o planejamento de que o Jorge Jesus não vai conseguir passar até muito longe da Champions, não consegue chegar até as quartas de final, por exemplo. Então pode ser que mesmo com a classificação para a próxima fase da competição, o Jorge Jesus ainda assim acaba deixando Portugal. Torcedor do Flamengo, agora eu quero ver aqui nos comentários a sua opinião sobre todos os nomes que eu trouxe nesse vídeo. Qual você gostaria que fosse contratado? Qual você acha desnecessário? Coloca aí para que a gente possa trocar uma ideia. Então bom pessoal, esse foi o vídeo desse sábado, espero profundamente que todos vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Se você tiver gostado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar, comentar, e também de me seguir na minha rede social, tá bom? Então é isso pessoal, tamo junto, até amanhã, até o próximo vídeo. Winnie Weiner aqui, valeu, falou e... fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau